A escola estadual professora Arlindo Pereira, o polivalente, promove a segunda semana do curso técnico de logística. O tema trabalhado nesta edição foi sobre logística global, os desafios do profissional no mercado conectado. Vários alunos que fazem cursos técnicos fizeram questão de participar. Esse curso só vem a acrimentar na vida da gente, porque ele ensina empreendedorismo, é bom para entrar no mercado de trabalho também, numa empresa, trabalha com estocagem, então só vem acrescentar na vida da gente. Vai me ajudar bastante, agregar conhecimento principalmente dentro da minha área e a área de logística em si hoje é muito importante. A gente vê diante da greve que teve mesmo dos caminhoneiros e a gente tem que dar muita importância do nosso transporte, toda a nossa logística que envolve e é muito importante também para a população de forma geral. Durante o encontro foram apresentadas maquetes, além disso aconteceram palestras que abordaram aplicabilidade sobre diversos temas, um deles informática. Um sucesso, foi muito legal, os palestrantes, os alunos todos envolvidos e eu acho interessante que assim, eles estão sendo preparados para o trabalhador no mercado, então eu penso que esses meninos, esses alunos, que devido a essa situação da semana passada, que nós estivemos envolvidos, o Brasil inteiro praticamente, eu vi que eles não pararam, então assim, dá sim para a gente notar que serão trabalhadores do futuro, de uma empresa, porque uma empresa não pode parar. A importância do curso de logística para a nossa comunidade é que é um curso de um nível excelente, onde os alunos conseguem aprender toda a fundamentação teórica voltada para a logística e até mesmo para a vida pessoal e tem um crescimento muito bom profissional. E essa semana da logística, como o curso, ele embasa a fundamentação teórica nas aulas práticas, é uma das maneiras que a gente tem de estar passando para eles, proporcionando para eles uma semana com aulas práticas, com a visão de outros profissionais do mesmo segmento, que agrega bastante conhecimento para eles. O diretor da instituição destaca que a cada semestre são abertas novas vagas gratuitas de vários cursos profissionalizantes. Para a gente ter novas turmas desses cursos técnicos, a gente precisa sempre apresentar uma demanda para a Secretaria Estadual da Educação. Então, todo semestre é uma luta da gente para conseguir essa demanda, para a gente poder enviar para Belo Horizonte, para eles autorizarem novas turmas. Então, aproveitando essa oportunidade, chamar o pessoal interessado em fazer esses cursos técnicos de logística e informática, ligar aqui para a escola, nem precisa vir pessoalmente aqui, é ligar, já passar todos os dados pessoais, como CPF, RG, telefone, endereço, para que a gente possa ter essa demanda para encaminhar para Belo Horizonte e conseguir a autorização desses novos cursos já para o segundo semestre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.